Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma novidade do Serasa. É, meus amigos, minhas amigas chegando aí, novidade do Serasa, o Serasa Score, versão 3.0. O que vem pela frente com essa nova versão? É, meu amigo, Serasa Score 3.0 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, como vocês bem sabem, aqui no canal a gente trata de diversos assuntos, cartões, bancos e também Score de Crédito. A Serasa está lançando a nova versão do Score, Score de Crédito, versão 3.0. E como que isso vai afetar na sua gestão do Score? Pois é, vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa nova versão da Serasa. Você poderá ter uma análise mais eficiente sobre o comportamento financeiro do dia a dia. Como vocês bem sabem, o Serasa Score é uma pontuação que vai de 0 a 1.000 e indica as chances do consumidor pagar as contas em dia nos próximos meses. Como vocês bem sabem o tanto que eu falo aqui sobre Score, é um modelo estatístico voltado para análise de risco de crédito e que é calculado a partir de informações, como por exemplo, consultas ao seu CPF, seu histórico de pagamento de crédito, suas dívidas e outras. O Score de Crédito, não só o Serasa Score, mas também a pontuação de outros birôs de crédito, é um dos itens avaliados na concessão de empréstimos, financiamentos e cartões. Por isso é muito importante saber como ele funciona e, claro, como ter mais chances para aumentá-lo. E agora uma notícia que vocês vão gostar muito. Sabe por quê? Porque agora você poderá autorizar a conexão bancária junto à Serasa Score, versão 3.0. A conexão bancária é uma funcionalidade que permite que você compartilhe seus dados cadastrais, dados de contato e dados transacionais com a Serasa das contas bancárias que deseja conectar. Com sua autorização, a Serasa acessa seus dados e passa a conhecer melhor o seu comportamento financeiro, tornando mais assertivo o cálculo, enviando ofertas, oferecendo produtos e serviços que tenham mais a ver com o seu perfil, se você concordar. Imagina a Serasa ter acesso aos seus dados. Mais claro, desde que você autorize e apresentar para você, em campanha, um cartão de crédito, grandes limites com o seu perfil. Gostou, né? Pois é. É a Serasa Score, versão 3.0. E pode também apresentar para você, por exemplo, empréstimos com taxas reduzidas que cabem no seu bolso. A Serasa Score 3.0, neste caso, eu vejo que pode contribuir muito com a saúde financeira dos seus clientes e usuários. Só lembrando que a nova versão 3.0 não irá derrubar seu atual Score. Pode ocorrer de aumentar, mas jamais irá cair por causa desta atualização. Não se esqueça que, a depender da sua gestão financeira, a sua pontuação poderá oscilar ao longo do tempo. Mesmo após a conexão feita, o que pode fazer com que o seu Score de crédito venha a reduzir os pontos que aumentaram. Lógico, caso o seu comportamento financeiro altere. Como vocês sabem, quanto maior o seu Score, maior serão suas chances de aprovação ao crédito. Por isso, a gestão do seu comportamento e educação financeira é muito importante no dia a dia. E também, cuidados que você deve tomar para não deixar gerar risco de crédito em seu CPF. A Serasa Score, versão 3.0, vem para ajudar a melhorar ainda mais na eficiência de dados para uma performance melhor junto ao seu Score. Gente, nós divulgamos aqui no canal, naquela ocasião, a versão 2.0 e foi um sucesso entre os membros inscritos do nosso canal. Eu me lembro que, naquele momento, teve uma euforia. O pessoal, meu Score subiu, meu Score aumentou bastante. Foi bem legal naquele momento. Imagine agora com a versão 3.0 que vem para fazer uma conexão com você. Hã? Show de bola, hein? Eu estou ansioso para lançar logo essa versão e poder testar o meu também, a versão 3.0. Muitos me perguntam se é seguro deixar a Serasa ter acesso aos meus dados ou eu passar os meus dados para a Serasa. Lógico, eu estou me referindo a dados bancários. Você poder passar seus dados bancários para a Serasa ter acesso às informações e poder conhecer você um pouco melhor. A resposta é simples. Claro que sim. Pois existe o sigilo bancário que garante toda a segurança e proteção para todos nós. Então, não tem que se preocupar com isso porque existe, literalmente, o sigilo bancário e a proteção dos dados. Tá certo? Espera aí, você deve estar se perguntando. Leandro, mas eu posso indicar meu banco para os birôs? A Serasa, ela vai puxar as informações desse banco A, banco Y? Eu vou falar para vocês quais são os bancos que já estão disponíveis para você poder liberar os dados. Banco Sanander já está disponível. Banco Itaú disponível também. Banco do Brasil, Banco Bradesco também estão. Nubank e Cicobi também estão nessa jogada. Mas fique tranquilo, caso sua instituição não esteja nessa lista, a Serasa irá liberar, em breve, mais parceiros para a nova conexão. Caso você opte em liberar acesso da conta poupança ou conta corrente, a Serasa terá acesso às informações mais importantes dessa conexão. E assim poderá analisar melhor o seu perfil financeiro. E também você poderá liberar quantas instituições financeiras você quiser. Você que viu essas instituições já estar ativa para você trabalhar com a Serasa, Bradesco, Santander, Itaú, você trabalha com as três, você pode liberar as três se você quiser. Sem limite de instituições. Então quer dizer que você pode colocar três, quatro, cinco, quantas quiser para poder fazer essa análise com a Serasa junto às informações que você está passando. Lógico, você autorizou. A partir de agosto, você terá à sua disposição a nova Serasa Score, versão 3.0. E assim, o seu Score terá mais chances de decolar mais uma vez, junto a esta conexão bancária. Se você estava esperando alguma mudança no seu Score de crédito, esta é uma oportunidade. Pois, quanto mais informações a Serasa tiver de você, mais assertiva será a análise do seu perfil e mais fiel à realidade, será a sua pontuação. Olha que legal, né? Olha tudo isso que eu já falei para vocês, dessa nova conexão que está chegando aí para vocês no mês de agosto agora. Outra dúvida que você deve estar se perguntando. Leandro, eu vou pagar alguma taxa, algum custo adicional para a Serasa? Eu tenho que pagar, assinar alguma coisa para poder fazer essa nova conexão com a Serasa? Nada, nada, nada. Não vai pagar nada. É totalmente gratuito essa nova conexão. Não tem nada que pagar. Simplesmente, você terá que autorizar a Serasa ter acesso aos seus dados. Simples, fácil assim. Pessoal, eu não tenho dúvida que a conexão bancária irá trazer uma maior autonomia para a construção da sua e minha pontuação de crédito. Pois, será mais assertivo essa nova gestão. Pois, eles irão buscar os dados que você liberou. Os dados com essa conexão, ele terá mais informações positivas sobre você. Então, imagina a Serasa poder conhecer você com a instituição que você tem mais carinho, que você gosta mais. O uso do dia a dia, que legal que seria. Então, vai ser bem top mesmo essa nova conexão. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo para vocês, o link para vocês tirarem todas as dúvidas aqui junto ao nosso vídeo e também as nossas outras redes sociais. Blog Alta Renda, nosso Instagram, nosso TikTok e o nosso canal do YouTube. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. aqui pelo nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para as cidades. Ribeirão Preto, um grande abraço. O pessoal de São Paulo, ligados aqui no canal. O pessoal de Campinas, ligadinhos aqui no canal. Carapicuíba, Barueri, Osasco, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.